A Carta do Ouvinte Lucas Pontes, sou seu ouvinte, escuto você todos os dias. Eu tenho 54 anos, sou altamirense e tenho muito orgulho de morar nessa cidade maravilhosa. Pois aqui, aqui eu enraizei, aqui eu me dei bem na vida e graças a Deus hoje eu sou um empresário de sucesso aqui em Altamira. Eu tenho minha loja, Lucas. Tenho meu casamento, tenho uma vida financeira muito boa. Não tô falando que eu sou rico, mas graças a Deus nós trabalhamos e temos o que precisamos. E Lucas, mas eu tive um segundo casamento. Na verdade, eu tô no meu segundo casamento. Eu tive um primeiro casamento que esse casamento me deu um filho. Na época, deu uma confusão danada com a mãe desse rapaz. E eu sei que acabou que a gente se separou e ela foi embora pro Grajaú, no Maranhão. Pra lá ela ficou. Na época eu não tinha muitas condições, mas eu sempre dava um jeitinho de mandar um dinheirinho, ajudar ela. Nunca deixei ela na mão. Tá, tudo bem, ela ficou pra lá, não quis mais vir pra cá, não quis mais papo comigo, rumou outro marido e tudo. Tá, eu toquei minha vida aqui. Aqui eu fui trabalhando com muita luta, consegui montar uma lojinha. E essa lojinha se transformou numa lojona. E aí eu consegui, sabe, me estabilizar. Consegui arrumar uma nova esposa. Essa mulher foi mandada por Deus pra minha vida. Uma mulher carinhosa que cuida bem de mim. Ó, as finanças aqui da loja, o meu dinheiro, tudo é ela que cuida, na ponta do lápis e na calculadora. Ela é assim, Lucas, ela é mão de vaca mesmo, porque ela sabe que a gente ralou bastante pra chegar aonde chegamos. Tudo bem, você já me conhece. Tenho 54 anos, moro aqui em Altamira e tenho esse filho que mora em Grajaú do Maranhão. Amigo, hoje esse rapaz está com 20 anos. O nome dele é Leandro. Eu faço questão de falar o nome dele, eu posso. O nome dele é Leandro, tem 20 anos, um meninão. Já veio me visitar algumas vezes aqui, sim. Olha, eu amo demais o meu filho. É um menino carinhoso, amoroso, louco por mim e minha mulher também gosta muito dele. Na verdade, Lucas, eu acho que ele gosta mais da minha esposa do que da própria mãe dele. A mãe dele sempre foi assim, cri-cri. A minha esposa não, sempre já foi mais carinhosa. E eu sei que essa mãe do meu filho Leandro lá do Maranhão rumou um casamento lá que não deu certo. O marido que ela arrumou, porque ela já trocou de marido umas quatro vezes. Pensa, uma bicha que gosta de namorar. E aí, ela já arrumou outro marido. E esse marido que ela arrumou não se bateu com o meu filho. Meu filho não gostou de jeito nenhum. Ai, começou a me ligar e foi uma confusão danada. Pai, esse homem não presta. Pai, uma hora eu vou fazer uma loucura com ele. Eu sei que vai em cima, vai embaixo. Acabou vindo morar comigo. Veio embora aqui pra Altamira, esse menino. Quero ir morar com o senhor, pai. Vem, meu filho. Você quer vir? Você tem dinheiro? Tenho, pai. Venha. Você vai trabalhar comigo aqui e você vai tocar a vida aqui do meu lado. Minha esposa adorou. Não, pode vir. Mande seu filho vir. Vai ser bem recebido. Aqui a casa é dele. E ele veio pra cá. Ai, ai, ai. Meu coração pulsou forte no peito. Eu amo meu filho. Molequezão carinhoso, sabe? Molequezão gentil, humilde. Tem o coração bom. Vinte anos. Meninão. Tá aprendendo a viver agora. E veio lá do Grajau do Maranhão pra morar comigo. Aqui eu já ajeitei o quarto pra ele. Ele ficou tudo certinho. Adorou Altamira. E aí, se estabilizou. Até aí tudo bem, né, amigo? Até aí tudo bem. Só que o problema é que esse menino inventou um negócio de namorar. Pai, tô conhecendo uma gata. Meu filho, mas pelo amor de Deus, não vai se juntar com gente que não presta, não, meu filho? Não, pai. É lindo demais, pai. Só um filhazinho. Carinhosa e cheirosa e cuida de mim. Deixa eu ver a foto, filho. Não, pai. Eu vou trazer ela aqui pra você conhecer. Quero marcar um almoço, um jantar, alguma coisa. Por mim tudo bem, meu filho. Mas é gente boa. Não quero você envolvido com mulher sem vergonha, não, meu filho. Pelo amor de Deus. Sem vergonha, basta a tua mãe. Aí ele, pai, respeita a mãe, pai. Tá bom, meu filho. Tá bom. Você tem 20 anos. Já é de maior. Você sabe onde você tá amarrando o seu burro. Eu sei que esse menino começou um negócio de uma paixão. Cara, aí se apaixonou por essa mulher. Eu não conhecia e nem a minha esposa. Até que um certo dia ele resolveu marcar um almoço pra apresentar essa bendita cuja. Essa dita cuja. Essa namorada dele. E aí ele marcou tudo bonitinho. Queria trazer ela pra apresentar. E eu falei que sim, seria um prazer conhecer. Se eu não gostasse, eu falaria pra ele. Se não combinasse com ele, eu não ia aceitar. Porque ele é meu filho. Tá sob meu domínio, meu comando. Aquela papo chato de pai. Amigo, marcamos esse almoço. E ele trouxe ela aqui, amigo. Fizemos um almoço especial. Sabe? Uma mesa farta. Com tudo que tinha direito. E aí... Marcamos tudo bonitinho. Pensar que não, Lucas. Ele liga. Pai, tô chegando aí com minha namorada. Não é nem namorada, pai. É minha mulher. Essa aqui foi feita pra mim. Essa aqui vai se casar comigo, pai. Essa aqui eu tenho certeza que o senhor vai aprovar. Amigo, e nós na expectativa? A minha esposa já sentada na ponta da mesa. Eu também aqui. A gente já com fome. Pensar que não, ele chega. Quando ele entra com essa mulher, Lucas Pontes, aqui dentro de casa... Aquele silêncio. Ela já entrou sorrindo. Mas quando bateu o olho em mim, ela foi desfazendo o sorriso. Foi desfazendo e ficou vermelha. A minha esposa, quando bateu o olho nela... Ai, ai, ai. Deu logo uma crise de tosse. Calma, moça. Está tudo bem? Calma. A minha esposa deu logo uma crise de tosse. E eu também fiquei... Sabe? Meu filho olhou, viu aquela situação bem constrangedora. Pai, essa aqui é a minha namorada. Pai, essa aqui vai ser a minha futura mulher. Pai. Acontece, amigo Lucas, que se ela soubesse que aquele menino era meu filho, que o Leandro era meu filho, eu tenho certeza que ela nunca que tinha botado os pés aqui em casa. Nunca! Sabe quem era essa mulher, Lucas? Uma ex-funcionária da minha loja. Tá, tudo bem, mas o que que tem? Vou te explicar. Essa mulher, ela fez um inferno na minha vida. Ela fez de tudo pra me separar da minha mulher. Olha, ela entrou na loja. Novinha também, ela. Novinha. Entrou na loja. E eu dei todas as oportunidades pra ela. E ela começou, amigo Lucas Pontes, a dar em cima de mim. Eu sou um homem da igreja, tá? Eu sou um homem da igreja. Ela fez de tudo. Começou a dar em cima de mim. Começou a falar que eu era bonito. E eu sempre falando. Respeite que eu sou casada. Que eu sou casado. Não venha confundir as coisas. Ah, mas tu é casado, mas não é catado. Menina, me respeito. Pra tu ter uma ideia, ela manchou minha camisa de batom uma vez e eu tive uma confusão danada com minha mulher aqui em casa. Ela fez de tudo, Lucas, pra me seduzir. Quando ela viu que não tinha jeito, que eu imprensei ela na parede e falei que se ela não parasse, eu ia colocar ela pra ir embora. Ela me deixou de mão. Mas ela começou a fazer, sabe o quê? A roubar a empresa, Lucas. Ela começou a roubar a empresa. Desviar dinheiro do caixa. E botar culpa nas outras funcionárias que trabalhavam na loja. Olha, isso deu uma confusão. Deu até polícia. Quando eu bato o olho nela e ela bate o olho em mim, ela não sabia que eu tinha esse filho. Que eu tinha esse filho. Meu filho é o Leandro. Morava no Maranhão. Veio pra cá. Ela não sabia. Pois olha, quando ela bateu o olho em mim, ah, essa menina ficou de toda cor. Mas, apesar desse constrangimento, dessa cena chata, eu tentei agir naturalmente, sabe? A minha esposa, não. Ela já correu. Foi embora. Porque ela odeia ela. Olha, pode entrar. Fica à vontade. Essa aí que é a sua namorada, meu filho? Sim, pai. É essa, pai. É uma moça muito bonita, meu filho. E ela sem saber o que falar, Lucas, numa vergonha. Porque foi provado que ela roubava a empresa. Eu não quis colocá-la na cadeia. Ela devolveu o dinheiro. Sabe? Deu uma confusão danada. Um assunto muito constrangedor. E ela, por ali assim, eu não sabia que você tinha um filho. Pois é, esse aqui é meu filho, Leandro. Meu primeiro casamento. É. Ele morava no Maranhão, eu vim pra cá. Não, ele me contou. Pois é, ele é meu filho. Poxa, que mundo pequeno. Que coincidência, Lucas. Um assunto, sabe? Até a comida ficou sem sal. Aí o Leandro, cadê, pai? Falou o nome da minha esposa. Eu falei, não, meu filho. Ela tá doendo a cabeça. Ela correu pro quarto ali, porque ela tá mal. Foi com raiva. Eu fiz a recepção, disse que tinha gostado dela. Ela disse que já me conhecia, falou pra ele. Eu falei, sim, ela já trabalhou na loja. Mas eu nunca tinha falado nada. Nunca falei nada. Fiz aquela recepção, deixei os dois lá e fui pro quarto, onde é a minha mulher. Quando eu chego lá, a minha mulher tava um arara. bote pra fora essa mulher daqui agora. Minha filha, tenha paciência. Tenha calma. O tempo passou, as coisas mudaram. Aconteceu, sim, tudo aquilo, mas deixa o menino estar com ela. Talvez essa menina mudou. Você quer isso pro seu filho? Você quer isso pro seu filho? Essa bandida? Essa mulher? Oh, ladrona. Ladra. Roubou a loja. Dava em cima de você. Você lembra o que ela fez? Passou o batom na sua camisa que a gente viu pelas imagens das câmeras? Quase que separa a gente. Isso é uma bandida. Você vai deixar seu filho nas mãos dessa bigarista? Se você não botar ela pra fora, eu vou botar ela pra fora. Não, calma, calma. E com muita luta, Lucas, eu consegui acalmar a minha mulher. E de lá mesmo os dois foram embora. E esse meu filho tá um rolo danado com essa menina. Ele não sabe o que aconteceu no passado. Mas a minha esposa, Lucas, quer porque quer contar pra ele tudo que aconteceu pra ele se afastar dela. Eu falei, não conte. Deixe o menino. Ele é novo. Se ela tá sendo a mesma pessoa, ele vai descobrir. Olha, você é muito bonzinho mesmo, né? Seu besta. Essa mulher vai acabar com a vida do seu filho. Você não ama seu filho, não? Eu amo. Eu sou da paz, sabe, Lucas? Eu tenho um coração bom. Eu sou tranquilo. Por mim, aquilo eu nem lembro. Mas a minha mulher tá fazendo um inferno aqui e diz que eu tenho que chamar meu filho e conversar com ele. Contar tudo. Eu não tenho coragem, Lucas. Ele tá tão feliz, sabe? Ele tá tão bem. Eu não tenho coragem de estragar o amor desse menino, não. Mas a minha mulher disse se eu não contar, ela conta. E é isso que tá me causando, sabe, uma dúvida. É por isso que eu tô escrevendo pro seu programa. Eu devo contar, Lucas, toda a verdade pro meu filho? Chama ele e fala quem é a namorada dele? O que ela aprontou? O que ela já fez? O que ela já roubou? O que ela já tentou me agarrar? Eu não sei se eu tenho cara pra isso, mas se eu não contar, a minha mulher conta. Deixa minha esposa contar? Ela vai contar do jeito dela. Eu sei que ela vai aumentar os seus 30%. É uma confusão danada. Eu sou um pai confuso que escrevo pra você. Me ajude, por gentileza. Eu só preciso dessa ajuda. Eu conto tudo pro meu filho? Eu falo toda a verdade? Ou não? Deixa o meu menino ser feliz do jeito que ele tá sendo e se ele quiser, vai descobrir com o tempo que a mulher não presta. Ela é danadinha, mas eu acho que o tempo mudou ela um pouco. O que eu faço? Conto ou não conto? Me ajude, pelo amor de Deus. Espero uma resposta. Espero uma resposta. E te agradeço desde já por ter atendido a minha carta e ter atendido o meu pedido de socorro. Não diga meu nome, tá? Na minha opinião, é que você chega no seu filho Leandro e fale a verdade pra ele. O que aconteceu entre vocês. E fala pra ele cair fora dessa mulher. É pura bucha. Qual o conselho que você tem pra esse pai? Você acha que ele deve contar pro filho dele que essa mulher, ela já aprontou muito no passado, já roubou a loja, já tentou separar ele, mas por ele tá de boa, mas a mulher dele não aceita. Você acha que ele deve contar pro filho dele ou não? Oi, bom dia, Lucas Ponte. Ele tem que contar pra ele. O pai dele tem que contar pra ele a verdade. Lucas Ponte, meu garotão, bom dia. Lucas Ponte, fala pra ele não contar não, deixar quieto, porque o filho dele não é mais criança não. Com o tempo aí ele vai aprender. Ele vai aprender com a própria vida. Beleza? Deixa quieto pra não gerar polêmica, entendeu? Pode deixar, pra ele pegar a visão, aí com... Depois ele vai descobrir, aí depois ele vai enxergar, entendeu? Vai saber quem ela é, mas por enquanto manda deixar quieto, tá bom? Rapaz, quando essa mulher bateu o oi nele, viu que era aquele casal, dono daquela loja que ela trabalhava, e aí, rapaz, ela ficou, desfez o sorriso na hora. E a mulher não aguentou não, já correu, saiu da mesa, inventou um negócio, mas o caba foi tranquilo, recebeu super bem, o filho não sabe de nada. Conta ou não conta? Se fosse você no lugar desse pai. Lucas Ponte, se fosse ele, contava pro filho dele, porque se o filho dele descobrir, o filho dele vai ficar com raiva, entendeu? Porque o que ele fez com ele já, aí pode fazer com o filho dele, entendeu? Aí contar mais melhor, porque senão ele ficaria com uma covardia grande, sabia das coisas, não contava pro filho dele. Ei, e ela botou pra rochar ele, viu? E ele, crentão da igreja, minha filha, eu sou casado, ela disse, mas não é capado, botou, foi quente. E ele pulando, se desviando, e ela foi, sujou a camisa dele de batom, e disse que quase deu uma separação. Sorte que viram nas câmeras ela, ela, ela sujando a camisa dele de batom. E aí, viu que não ia conseguir, começou a mexer no dinheiro da loja, botando culpa em outras pessoas. Moça era sapeque em essa menina. Bom dia, Lucas Ponte, o meu conselho que eu dou pra esse pai, ele conta a verdade. Porque um começo de um casamento com mentira não presta. E a mulher dele tá certa, a mulher do senhor tá certa. Conta a verdade, meu amigo, chama seu filho, conta a verdade. Depois que você contar a sua verdade, se ele quiser ficar, o problema é dele. mas não deixe seu filho enganado. Essa é a minha opinião. Conte a verdade pro seu filho. Ele não falou exatamente quanto tempo passou, mas diz que bateu um tempinho. Será se essa mulher mudou ou continua a mesma? Lucas Ponte, bom dia. Na minha opinião, Lucas Ponte, ele tem que falar a verdade pro filho dele, porque já que ela é uma bandida, ele tem que tirar o filho dele, botar num bom caminho, não no mau caminho, que se não, daí a pouco o filho dele vai tá roubando também. Quem a junta com mala, né, mala vai ser. Rapaz. Meu amigo, é melhor ele falar tudinho logo pro filho dele, conversar, chorar agora, porque se ir se arrastando isso aí depois, vai acabar com a família. A mulher vai deixar ele, vai acabar a família todinha por causa dessa menina aí. Rapaz, rapaz. Bom dia, bom dia, Lucas Ponte. Rapaz, eu não consigo entender, ele deve falar assim, não vai enganar o filho dele, não, não tem que falar. E aí, se fosse você? Lucas Ponte. Eu quero aquele casal. Eu, se eu fosse o pai desse menino, desse rapaz, eu contava. Eu contava, porque qual é o pai que vai ter o filho? Eu contava de boa. Contava, chamava ele e contava. Se ele quisesse escutar o conselho do pai, se ele não quiser, aí o problema é dele, né, mas eu contava, eu contava. Lucas Ponte, se fosse eu, eu contava, porque quando ele descobrir, aí ele vai falar, por que que o senhor não me avisou, quando ela estiver aprontando com ele, ó. Ô, Lucas Ponte, eu consigo, eu tenho pra dar pra você, é que você conte pra seu filho. Chama ele, conta o que ela já aprontou no passado, foi no passado, sim, ela pode ter mudado, sim, mas ela já aprontou, pra que ele não entre enganado, e aí depois, aconteça o pior, você vai contar, aí ele fica com raiva de você, então conta logo, se ele quiser acreditar bem, se não quiser, mas você fez o seu direito de pai, esse é o meu conselho. Tem que contar, moço, que depois o filho dele saber, o filho dele vai ficar com raiva, é dele, rapaz, você não me avisou, moço, tem que contar logo, agora se ele quiser continuar, tudo bem, mas tem que contar. Lucas, ele tem que contar pro filho, porque ele é pai, ele se preocupa com o filho, ele tem que falar sim. Lucas Ponte, bom dia, ele tem que contar a verdade pro filho dele sim, Lucas Ponte, sabe por quê? Porque se ele souber, o filho dele souber pela boca de outro, ele vai ficar com raiva do pai dele, porque o pai dele não falou a verdade pra ele, ele tem que contar sim. Lucas, bom dia, Lucas, eu acho que ela sabia sim, Lucas, que com certeza, ela falou, meu pai, o menino, né, falou, ah, meu pai é isso, trabalha assim, assim, tem a loja, talvez ela foi mesmo pra ser cara de pau, mesmo, ela não queria fazer o inferno antes dele, do patrão dela, pois é, aí soube que o filho era filho do cara, né, Lucas? com certeza, com certeza ela sabia, Lucas, com certeza. Oi, Lucas, bom dia, a minha opinião, Lucas, é que esse pai pegue essa menina e fale pra ela, converse com ela, fala pra ela mesmo, conta pro cu. Oi, Lucas, meu amigo, conta pro teu filho, meu amigo, porque senão, depois vai vir problema pra dentro da família de vocês, conta aí, teu filho vai ver o que é que faz, beleza? É a Márcia Borges, do Bacu.